Então sejam bem-vindos ao Digimon YouTube Arena! Pessoal, essa é a Arena de Batalha Digimon, onde você decide quem ganha as batalhas, certo? Aqui vocês vão estar escolhendo qual lado vocês querem que ganhem e vão estar dando suas opiniões, escrevendo aí nos comentários o porquê vocês acham que esse Digimon ganharia, ok? Então vamos lá, a primeira batalha de todas do Digimon YouTube Arena será... Do lado esquerdo nós temos o Digimon do protagonista, Digimon Tamers, também membro dos Hayok Knights, do Kemon. E do lado direito nós temos o Digimon protagonista de Digimon Adventure, Mega Evolução do Agumon, com o Escudo da Coragem, WarGreymon, certo? Então escrevam aí nos comentários qual dos dois ganharia, deixem suas opiniões, escrevam aí o que vocês quiserem sobre a batalha dos dois. E no próximo Digimon YouTube Arena eu vou deixar o ganhador e a próxima batalha. Beleza, pessoal? Então até a próxima e que a batalha comece! Tchau, tchau! Obrigado.